E aí, mano? Beleza? Tranquilo? E aí, e aí? Entra aí, entra aí. E aí? Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, ó. E aí, mano? Bom, primeiramente, parabéns por serem aprovados aí na seletiva que a gente fez pra erguer o time. Juntos da torcida, né? Então vocês são, é o que eu falei, é o time do povo, é o time da torcida. E é isso, é isso que vai levar. A gente tá orgulhoso de estar com vocês aqui, com a expectativa alta. A gente já viu pelos testes, pelos treinos aí, meu, o negócio... É pra estar com a expectativa alta, espero que corresponda no campeonato, né? Pra cima da bala e vamos que vamos. A gente preparou um kitzinho pra cada um de vocês, uniforme já, tudo bonitinho. Tem um kit fricô aqui pros caras... O fricô também mandou pra cagar cheiroso. É... Pra não ter reclamação lá, tá aqui a camisa. Pede aí, fez um. Ó lá. Ó lá, não tô viajando. Tá bom? E o Thiago, que cuida do nosso comercial e também entra bastante com a área de marketing e tal. E aquilo que eu já adiantei pra vocês antes, eles vão falar aí. Eles que vão dar coordenada pra vocês em tudo, tipo, vão explicar a importância de... Pra ter engajamento, de torcida, enfim, aí é com os caras aí. Pessoal, então, legal. Só pra vocês entenderem a dinâmica como é feita na Red Cannabis, tá? É... A gente tem dentro da empresa, além dos conteúdos Red Cannabis, que são pra nossa torcida, também tem os conteúdos de patrocinadores. Hoje a gente divide sempre esse modelo de trabalho em gravações. E a gente trabalha muito a imagem de vocês. Então, hoje a gente é muito ativo em redes sociais. Hoje a gente é ativo em YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Então, todas essas redes sociais são as redes sociais que a gente vai trabalhar a imagem de vocês. A gente vai conversando com vocês pra entender como a gente pode ajudar também vocês a desenvolverem isso. E a gente fica à disposição pra qualquer criação de conteúdo também. E assim, eu sei que, assim, a gente não conhece o perfil de cada um o suficiente pra falar Ah, um é mais tímido, um é mais despojado, enfim. Mas assim, a gente viu ao longo do tempo que, tipo, mesmo pra quem tem dificuldade É legal se empenhar e se esforçar nisso, porque, bem ou mal, é a vida de vocês. Tipo, ninguém fica sendo jogador pra sempre. E o que vocês vão levar da carreira de vocês, além de títulos, é a imagem. Então, tipo, se vocês começarem desde cedo a trabalhar isso, Lógico, a gente não precisa ser time que só foca isso. Nosso foco é ganhar títulos. A gente fala, o melhor conteúdo que a gente tem é um troféu. Chegar ali com um troféu, acabou. Isso ganha de qualquer coisa. Mas pensando até no futuro de vocês. Então, às vezes, assim... Puta, eu não gosto, mas pô, vou fazer uma força. Porque aos poucos você vai aprendendo também, entendeu? Não diga ao longo do tempo que isso é importante também. Até pensando lá na frente. Família, vocês foram escolhidos pra um objetivo muito gratificante. Tanto pra nós, quanto pra carreira de vocês. Que é a seguir pra Série A. E vocês serão os nomes que vão estar no alto, em cima de tudo isso. Entendeu? Então, da mesma forma que a Red vai trabalhar com vocês. Vocês têm que trabalhar com a Red. Eles querem esse título. Eles querem subir pra Série A de novo. E como vocês estão aqui pra isso, é isso que a gente vai focar. Tá? Esse é o nosso objetivo e a gente não vai largar a mão disso. Beleza? O próximo Espírito é Série A. Vai, um, dois, três e gravando. Eu não sei o que eu falo ainda não. Salve Tropinha. Aí. Pode confiar na gente aí que a gente tá treinando forte todo dia. Estamos se empenhando demais. Vamos vir forte nessa LBFF aí pra chegar na Elite de novo aí. E só bora família. Salve, salve Matilha. Birino7 aqui na voz. Tô aqui passando pra agradecer todo o apoio aqui que eles estão me proporcionando. E pode contar com a gente que nessa LBFF nós vem forte. Vamos subir a Red. E é isso. Conto com a torcida de vocês, hein? Go Red! Salve Matilha, gara na voz. Acredito que todo mundo que chegou aqui pra vestir o manto da Red chegou com potencial pra gente subir, né? E vamos com tudo. Cada um aqui vai dar o melhor de si pra gente botar a Red no lugar de onde ela não deveria ter saído. Go Red! E aí, mãe? E aí, mano? Favão, irmão? Favão. Favão. Tá ligado que a gente vai fazer uma foto hoje, né? Obrigado. E aí, mãe? Então tá ligado? Tchau wow. Tchau! Tchau Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri